Uma escola particular do Rio de Janeiro é acusada de rejeitar a matrícula de um aluno que sofre de diabetes e precisa aplicar insulina durante a aula. O caso foi parar na justiça. O menino de 15 anos teve a matrícula cancelada em uma escola particular de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Em julho, a instituição de ensino informou que o aluno não poderia continuar na escola. Na mesma hora eu falei, vocês estão expulsando meu filho. Não, a gente tem direito de cancelar a matrícula dele, porque era uma bolsa. Segundo Daniele, no início do ano letivo, a escola foi comunicada sobre a situação do aluno. Mas em maio, após o estudante sofrer um mal-estar, o colégio começou a demonstrar receio em manter o adolescente na instituição. O caso foi parar na justiça e o Conselho Tutelar de São Gonçalo ajudou a família a encontrar uma nova escola para o adolescente que se sentiu discriminado e até entrou em depressão. No Brasil, não há uma legislação específica sobre as responsabilidades de pais e colégios. No entanto, nenhum aluno pode ser expulso ou ter a matrícula rejeitada. O Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à educação.